Remap, tem limite ou não tem limite? Essa semana eu fiz um stories falando sobre a reprogramação do módulo de injeção e recebi inúmeras respostas. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha opinião. Até o pessoal da retífica, de uma retífica aqui do interior, respondeu que não deveria existir essa opção. Amigo, da mesma maneira que existem profissionais em diversas áreas, profissionais responsáveis por aquilo que fazem, existem profissionais que se dizem profissionais que não são responsáveis pelo que fazem. A reprogramação é uma coisa séria. Eu faço aqui na minha empresa, indico, inclusive, para os meus clientes que façam, porque o carro fica muito econômico, o carro fica com o motor solto e não tem risco nenhum, desde que respeite uma série de procedimentos de potência e de torque que não prejudicam o motor. Porque a reprogramação é assim. A gente pode instalar 200 CV no carro, vira uma picape de corrida, uma caminhonete de corrida. Só que acontece isso que aconteceu no Stories aqui que eu publiquei ontem. A turbina do nosso amigo aqui, que fez uma reprogramação fora da Porto Vans, ela ultrapassou o giro, então ela vem tendo parada quente. Não consegue lubrificar o eixo da turbina, porque é muita rotação. É muita rotação na turbina. Então, amigos, eu quero dizer para vocês que a reprogramação é uma realidade, é uma grande tecnologia para os veículos a diesel de agora, todos os veículos eletrônicos. E eu aqui, da Porto Vans, Rafael, eu indico que você faça a reprogramação do módulo de gestão no seu veículo, desde que seja dentro de uma empresa responsável, que use um equipamento original, e que possa lhe oferecer a garantia contra qualquer coisa que aconteça com o seu veículo. Tá, turma? Beijão para vocês. É domingo e eu estou aqui respondendo o meu Stories. Abraço!